Música Meninas, olha isso, acabei de chegar da BRF, quem não sabe é a Sadia, é aqui do lado de casa, a minha amiga me falou que quinzenalmente eles vêm, tem dois caminhões que vendem os produtos da Sadia com 20% de desconto, então eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá, eu já vou dizer quanto deu e depois eu ponho os preços aqui do lado, tá? Dizendo quanto que era e quanto que saiu, tá? Então eu peguei esse filé de peito, tô aqui com a notinha, depois eu acho pra mostrar pra vocês. Então eu peguei esse filé de peito, de um quilo, peguei esse filézinho aqui, sassame, também de um quilo, peguei essa mussarela e esse presunto, 200 gramas cada, esses aqui não saíram tão baratos, tá? Eu não tinha o preço deles lá, mas eu peguei e depois eu vi o valor. Peguei esse pernil temperado aqui, é esse valor menos 20%, tá? Então ele vem aqui, eu vou botar aqui quanto de pernil que vem, acho que é meio quilo, aqui ó, 612, tá? Meio quilo. Peguei também essas sobrecoxas temperadas, que elas são 800 gramas, Daí peguei essas linguiças aqui, ó, linguiça toscana, não tem o valor aqui, mas daqui a pouco eu ponho. Aí eu discrimino direitinho. Peguei esse bacon aqui em pedaços também, menos 20% esse pedacinho de bacon. Daí aproveitei pro Natal, já peguei esse tender aqui, ele saiu, aqui tá 48, mas ele saiu, ele era 44 e pouco, menos os 20%, eu sei que deu uns 36 reais. E peguei também esse panetone aqui da Cacau Show, esse é a Chocotone da Cacau Show, saiu 17, alguma coisa, eu vou pôr os valores aí. Então, essa compra toda... Então, tá aqui a notinha, ó. BRF, tá? A notinha de tudo aqui, vou passar devagar pra vocês olhando, mas mesmo assim, né, já deixei discriminado os valores. Tá aqui, ó, o valor total da compra, 134 reais, tá? Tudo isso por 134 reais. Então, super valeu a pena. Produtos da Sadia de ótima qualidade.